Os policiais militares do 22º Batalhão acabam de chegar aqui na central, conduzindo um maior e um de menor. Eles, pés a acusação deles roubar motocicleta, ali na zona sul, na região do bairro Promorato. Praticaram vários assaltos e, após denúncias, os policiais e o sargento Nascimento conseguiu localizar eles e fazer a prisão e conduzir para a central, onde vai ser feito os procedimentos cabíveis. Duas vítimas chegaram e afirmaram para a gente que eles tomaram de assalto uma moto, inclusive a moto está aqui na central já. Segundo eles, eles estavam armados e levaram a moto do cidadão sob grave ameaça. Eles foram violentos? A informação é que foram. Já são conhecidos da polícia? Pela gente, não. Mas, de acordo com quem pode observar, acredito que já tem entrada. Eles são de que região, sargento? Zona sul, lá no 22DP, onde os homens não estão brincando de jeito nenhum. Eles moram ali? Naquela região. O comandante e subcomandante do 22B disse, a coxa, a coxa, um menor e outro maior, mas vão responder de acordo com a lei.